Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos entender o que são as estrelas de nêutrons. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E eu continuo com a campanha Adote um Divulgador Científico, que é muito importante divulgar o trabalho dele, dar o like no trabalho dele, compartilhar o trabalho dele. Tudo isso é de suma importância para que a ciência seja divulgada de maneira séria. E continuando a série que eu estou fazendo aqui para vocês, agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre as estrelas de nêutrons. Tudo isso que eu estou fazendo tem a ver com o anúncio dessa semana do LIGO, do VIRGO e dos grandes observatórios do mundo que anunciaram a detecção da quinta onda gravitacional, que ela foi gerada a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons. Mas o que são as estrelas de nêutrons? Isso é uma grande questão e isso gera uma grande confusão e eu vou tentar esclarecer para vocês. Para a gente poder entender sobre as estrelas de nêutrons, a gente tem que entender um pouco sobre a vida das estrelas. E para isso, as estrelas, a gente pode dividir elas em dois grandes grupos. As estrelas que são parecidas com o Sol, de pouca massa, ou as estrelas que têm mais massa que o Sol, massivas, que a gente chama. Nós vamos concentrar essa análise para falar das estrelas de nêutrons nas estrelas massivas, que tenha entre 8 e 20 vezes a massa do Sol. Um detalhe aqui muito importante, esse número entre 8 e 20, você pode encontrar ele de diversas maneiras. Ou entre 10 e 30, entre 8 e 30, entre 7 e 29. É difícil a gente estabelecer esse número. Esses números são estabelecidos a partir das observações. Eu falei 8 e 20, né? Vamos dar uma largada nesse limite, vamos falar de 7 a 30, porque aí eu acho que vai englobar tudo o que vocês procurarem na literatura, vai estar entre esses números. Alguns falam de 10 a 20, 10 a 30, 8 a 20, 8 a 30, 7 a 20, 7 a 29. Vamos falar de 7 a 30, então, que vai estar tudo aí dentro. Então você tem uma estrela lá, original, que tem entre 7 e 30 vezes a massa do Sol. Essa estrela é considerada uma estrela massiva, a vida dela é mais curta do que a vida de uma estrela menor, e ela passa por algumas fases, assim como as estrelas menores. Ela se transforma numa supergigante vermelha, e a partir daí, a estrela começa uma infinidade de processos de contração e expansão. Para você ter uma, assim, na cabeça, a estrela tem que estar num equilíbrio entre a pressão da radiação que ela emite e a gravidade. Uma coisa tentando empurrar para fora e outra coisa empurrando para dentro. Quando isso está estabilizado, quando está em equilíbrio, a estrela está lá quietinha. Quando uma dessas duas começa a alterar, ou ela expande, ou ela contrai. Não é um evento só que acontece, ela passa por vários eventos de contração e expansão, até que chega um momento que essa estrela acaba explodindo, e ela explode como o que os astrônomos chamam de supernova. Isso que acontece com a estrela, a estrela gera uma supernova. A supernova tem toda aquela concha de gás sendo emanada, tem as remanescentes de supernova, a do caranguejo, que é muito famosa, a da vela, e por aí vai. Todas essas nuvens de gás que vão sendo emanadas. No meio ali, resta um núcleo estelar. Resta um núcleo estelar. E a partir daí desse ponto, a análise tem que ser outra. Então a gente começou com uma estrela original que tinha entre 7 e 30 vezes a massa do Sol. Virou supergigante vermelha, contraiu, expandiu, contraiu, expandiu, e de repente explodiu numa supernova. O que restou ali é um núcleo. É um núcleo estelar. Esse núcleo, aí sim, tem um outro limite. Um outro limite que o pessoal impõe. O que acontece aí foi o seguinte. Um cara que está fazendo... Faria aniversário hoje, faria 107 anos hoje, um indiano chamado Chandra Seca, que estabeleceu esse limite. Ele falou que quando o que resta dessa explosão é acima de 1.4 vezes a massa do Sol, isso aí pode virar, né? Vira uma estrela de neutros ou vira um buraco negro, tá? Isso que são... Esse limite foi estabelecido por esse cara e é chamado de limite de Chandra Seca. Hoje está fazendo 107 anos dele. Faria, né? 107 anos se ele estivesse vivo. E até o Google, né? O Doodle ali do Google virou uma homenagem a esse cara. Esse cara aí que estabeleceu as bases aí para os buracos negros. Foi ele que resolveu boa parte das equações de campo do Albert Einstein, que eu falei no vídeo anterior. É um cara muito importante para quem gosta, para quem estuda astrofísica. Um indiano, o Chandra Seca. Eu nem vou falar o primeiro nome dele, que é super complicado. Mas é esse cara aí que estabeleceu esse limite depois. Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui, que todo mundo confunde. Existem dois limites. O primeiro é a estrela original. Ela tem que ter entre 7 e 30 vezes a massa do Sol. Depois que explodiu, sobra um carocinho ali, um núcleo estelar. Esse núcleo estelar, ele tem outro limite para se transformar em determinadas coisas. Quando esse núcleo que sobrou tem entre 1.5 ou 1.4 e 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, esse núcleo estelar que sobrou, se transforma numa estrela de nêutrons. Quando esse núcleo que restou tem mais do que 3 vezes a massa do Sol, o núcleo que restou depois da explosão da supernova, esse núcleo se transforma num buraco negro. É isso que acontece, tá? Não é a estrela original lá que manda. É esse núcleo aqui que vai depois definir para onde que a estrela vai. Ou ela se transforma numa estrela de nêutrons ou ela se transforma num buraco negro. Nós vamos concentrar aqui no caso da estrela de nêutrons, que a estrela de nêutrons é que foi feita essa última detecção e o anúncio dessa semana. Qualquer um desses dois objetos, tanto a estrela de nêutrons como o buraco negro, eles são classificados na astrofísica como objetos compactos. O que seriam esses objetos compactos? A estrela de nêutrons, para você ter uma ideia, ela é muito pequena. Ela tem quilômetros ou dezenas de quilômetros de diâmetro. Só que ela tem três vezes a massa do Sol ou 1.5 vezes a massa do Sol. Imagina dois sóis, que o Sol é gigantesco, imagina dois sóis, resumidos num diâmetro de 20 quilômetros, de 25 quilômetros. Isso faz com que esse objeto seja muito compacto e que seja extremamente denso. Estrelas de nêutrons são a definição clássica dela. São as menores e mais densas estrelas observadas no universo. A estrutura da estrela de nêutrons é muito difícil de ser definida. Acredite-se que tem ali uma sopa, um superfluido, que o pessoal chama, basicamente formado por nêutrons. Por isso que ela tem esse nome, estrela de nêutrons. Mas a estrutura dela é muito complicada de ser definida. Por quê? Porque é muito difícil você observar uma estrela de nêutrons. Ela emite muito pouca radiação na parte visível do espectro. Ela emite boa parte da sua radiação na parte do raio-x. Então, só com o Nustar, com o Chandra, com o XMM-Newton, com esses equipamentos é que a gente consegue observar as estrelas de nêutrons e estudar elas. Mas elas são muito difíceis de serem encontradas. porque você tem que ficar vasculhando o céu atrás das características que definam aquele objeto como uma estrela de nêutrons. Mas, para vocês entenderem, a estrela de nêutrons tem um diâmetro de dezenas de quilômetros e uma massa de duas, três vezes a massa do Sol, o que deixa ela com uma densidade muito grande, um objeto muito compacto. Uma coisa importante das estrelas de nêutrons que a gente conhece também, já tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso, quando essas estrelas de nêutrons, quando esse caroço que sobrou lá da explosão da supernova, ele começa a girar rapidamente, esse fato dela começar a girar rapidamente começa a produzir campos magnéticos muito intensos. Esses campos magnéticos acabam criando jatos de radiação e é o que a gente chama de pulsar. Só que esses jatos de radiação criados não são nos raios-x, são nas ondas de rádio. Então, uma das características da estrela de nêutrons é ela se transformar num pulsar. São todas que se transformam em pulsar? Não, só aquelas que têm uma rotação muito rápida, que geram esses campos magnéticos intensos e que ondas de rádio escapam dela. E aqui na Terra, o pessoal, os radioastrônomos, conseguem detectar a Joceline Bell, que fez essa descoberta há 50 anos atrás. Ela descobriu o primeiro pulsar, que foi até chamado de LGM, Little Green Man, porque acreditavam que como aquele pulso era muito certinho, o pulsar é um excelente relógio do universo, porque o pulso dele é muito preciso. Então, o pessoal, quando viu aquilo, como não tinha essa definição ainda, eles começaram a pensar que era alguma civilização tentando fazer contato. Depois, estudando, estudaram, tudo mais, e mostraram que não, que não era isso, que na verdade era uma estrela muito massiva que tinha explodido, que o que tinha restado dela estava girando em alta velocidade. Então, o pulsar é uma das coisas principais, uma das consequências principais das estrelas de nêutrons. O evento agora que foi anunciado, o GW170817, de novo, GW de Gravitational Wave e depois a data, ela foi gerada pela fusão de duas estrelas de nêutrons. Essas estrelas de nêutrons têm uma massa estimada entre uma delas 1.17 vezes a massa do Sol e a outra 1.60 vezes a massa do Sol. Então, foram essas duas estrelas que se fundiram e geraram um objeto que tem 2.74 vezes a massa do Sol. Lembrando que eu estou falando do limite depois que a supernova explode, do caroço, do que restou da explosão da supernova. Isso que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês porque é isso que gera uma grande confusão. Então, foram essas duas estrelas 1.17 e 1.6 vezes a massa do Sol que se fundiram, que se chocaram e geraram um objeto com 2.74 vezes a massa do Sol e geraram essas ondas gravitacionais. A importância de tudo isso e várias coisas que a gente precisa entender porque o pulsar os astrônomos conhecem há 50 anos, mas muitas coisas que poderiam ser geradas pelas estrelas de nêutrons só viemos conhecer agora. Por exemplo, um dos grandes mistérios que tinha no universo era o que geravam as explosões rápidas de raios gama e elas são geradas pela fusão de duas estrelas de nêutrons. Quando duas estrelas de nêutrons se colidem, parte da energia dessa colisão é liberada em forma de raios gama que foram detectados aqui. Também em raios-x, também infravermelho, ultravioleta, luz visível, todo. Quando a estrela de nêutrons uma colide com a outra, ela gera radiação em todo o intervalo do espectro. Por isso que todos os tipos de instrumentos foram usados para detectar. Outra coisa importante, eu não falei lá atrás sobre as estrelas de nêutrons, mas o núcleo das estrelas de nêutrons, porque a estrela nada mais é do que a fusão de elementos químicos. Começa com a fusão dos mais leves até dos mais pesados. Como a estrela de nêutrons é um desses objetos extremos, o que sobra são só elementos pesados. Os astrônomos não sabem ao certo a quantidade, quais elementos que tem ali dentro, mas eles acreditam que no núcleo das estrelas de nêutrons tenha muito ferro, níquel e por aí vai. Quando essas duas estrelas de nêutrons fundiram, elas jogaram para o universo elementos pesados, como o ouro, a platina, plutônio, urânio, elementos esses que os astrônomos não sabiam se eram realmente formados dentro das estrelas de nêutrons. Mas agora, com essa detecção, eles mostraram que sim. Então, essa fusão, esse evento que aconteceu agora, ele tem implicações muito interessantes. Nós mostramos de onde vem as explosões de raios gama e de onde se formam os elementos mais pesados que a gente conhece. E isso é muito importante para a gente conhecer a estrutura do universo, a estrutura das estrelas de nêutrons, que é um mistério como eu tenho falado para vocês. Bem, a história das estrelas de nêutrons é muito mais complexa do que isso que eu estou falando aqui para vocês. Tem muitos detalhes que eu não vou falar aqui, principalmente da descoberta delas, a história é muito bonita, envolve aí os grandes físicos da história, o Chandra Sekar, o Pauli, todos esses caras, o próprio Einstein tem envolvido também. Eu vou deixar aqui na descrição uma série de links que na verdade são apresentações de aulas sobre as estrelas de nêutrons em algumas faculdades de astronomia pelo mundo. Então, tem algumas aí que contam a história, a cronologia de como os astrofísicos chegaram nas estrelas de nêutrons, como que o Chandra Sekar estabeleceu aqueles limites dele lá, como que tudo isso foi feito, está tudo explicado aqui. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nas apresentações que estão aqui na descrição. Eu vou deixar aí uma série, uns cinco ou seis links com essas apresentações para vocês, para vocês darem uma olhada. Porque a história é muito mais complicada, mas o que eu quero que vocês entendam é, primeiro, se vocês saírem desse vídeo com isso da cabeça, já está ótimo. Existem dois limites quando a gente fala em estrela. O limite da estrela original, que ela é mais massiva, entre 7 e 30 vezes a massa do Sol, e depois, o outro limite que é falado não é da estrela original, mas é só do caroço, do núcleo estelar que restou depois da explosão da supernova. A estrela lá vem, ela se transforma numa supergigante vermelha, ela explode numa supernova, aquele núcleo restou. Se ele tiver entre 1.4 e 3 vezes a massa do Sol, estrela de nêutrons. Mais que 3 vezes a massa do Sol, buraco negro. Então, isso é muito importante vocês terem. E outra coisa, buraco negro estelar. Buraco negro supermassivo é uma outra história que ninguém sabe ao certo como eles são formados. Mas, é isso que vocês têm que ter na cabeça. Isso é uma primeira grande coisa. E a segunda grande coisa que vocês têm que ter na cabeça é que a definição. Estrelas de nêutrons são as menores e mais densas estrelas que a gente conhece. Por quê? Porque é 2.3, 2.4 vezes a massa do Sol resumida numa estrela com 20, 30 km de diâmetro. Ou seja, a densidade é gigantesca. Tudo é muito mais complexo que isso. Dêem uma olhada aqui. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou responder, eu vou ler todos os comentários desses três vídeos. Hoje estão saindo dois. O que são ondas gravitacionais e o que são estrelas de nêutrons. Depois eu vou fazer um outro que é quilonova, que também é um termo que está gerando muita confusão e eu vou explicar isso para vocês. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido. Espero que não tenha ficado muito complexa a explicação. Deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários desses dois vídeos. Vou sentar e vou ficar respondendo um por um aquilo que eu souber e o que eu não souber eu falo para vocês e assim nós vamos matando essas questões. Se você gostou do vídeo já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. devianti.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science, vlogs, Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!